Música O corpo do centro é um ato que todos os anos acontece Nós, como cultura, a nível de município de turma, este departamento para este ano organizou um espetáculo musical, este espetáculo vai ser realizado no campo do primeiro de meia, do baile do primeiro de meia, temos lá um espetáculo musical com 11 músicos já descobrimos lá nos bairros, novos trabalhos, novos trabalhos, novos trabalhos que dava só o pé, na sua repórter e no fome também poder participar e não esquecer também do teatro fizemos também o teatro para poder aproveitar o mundo com o dia dos trabalhadores a poesia também, uma série de atentas, que eu uso em si Não há muito tempo, não há muito tempo. De surpresa como surpresa para o público reto. Temos os novos talentos que a gente descobriu lá fora que vão participar neste evento. Porque como os novos talentos é uma surpresa. Para além do Departamento de Cultura, todas as datas festivas têm que fazer o seu papel como cultura. Sim, tem que fazer o seu papel como cultura. Principalmente o espetáculo musical. E agora eu implementei as danças tradicionais, passarem também ao palco. Serem vistos ali a cantar, o micro, a dançar. Eles já passam. Eles agora sentem-se mais acolhidos, os grupos culturais. Serem-se mais apontados pelo palco, cantar, dançar, com aquele micro eles já sentem-se. Nós agora estamos a ver as coisas mais do que antes. Está vendo?